Sou Filipe Ribeiro Ferreira, sou CVX desde 2013 e também sou membro da comunidade da Capela do Rato e por isso estou aqui a partilhar a minha experiência de discernimento espiritual à luz de Santo Inácio a propósito deste desafio que o Papa Francisco fez à Igreja neste processo sinodal de caminharmos juntos no sentido de discernimento comunitário que é este processo de irmos procurando o melhor caminho para Deus de irmos reconhecendo a sua voz quando Ele nos fala, através dos outros e através das nossas emoções interiores nós vamos falar de consolação ou desolação ou emoções sempre que se fala de discernimento é isso este processo de discernimento é como um diálogo entre o Espírito Santo e Ele e ajuda-nos a distinguir então nesta vida caótica que nós todos vivemos qual é que é o melhor caminho para Deus, como é que devemos cumprir o sonho de Deus para nós e através da forma como nós viajamos interiormente aos desafios que a vida nos vai lançando e este processo de discernimento é como ir sintonizando uma rádio alguém comparou isso, dizendo que nós às vezes vamos ouvindo muito bem a voz de Deus e depois vamos perdendo a frequência e vamos rezando e vamos discernindo de forma a conseguir encontrar e outra vez esta voz de Deus continuar a ouvir a voz de Deus e é importante reconhecermos que quando os outros estão a partilhar ou quando os outros estão a falar também Deus nos fala e então os outros podem ser estes indutores da nossa consolação espiritual na CBX, que são comunidades de vida cristã o processo é sempre de uma oração inicial depois a partilha de cada pessoa durante um tempo determinado sem diálogo e a seguir há um momento de silêncio e este momento de silêncio é muito importante para nós tomarmos nota do que é que nos tocou naquilo que os outros disseram não é o que é que os outros disseram mas aquilo que eu senti diante daquilo que o outro disse por exemplo, onde é que aquilo abriu luzes para o meu caminho onde é que me desafiou, me senti atraído ou não me consolou, me deixou pensar e este processo acaba por nos aproximar mas era um sentimento de unidade que esse processo já em si é um processo de graça então este processo de discernimento comunitário que o Papa Francisco nos propõe é então este de irmos fazer este caminho e irmos encontrando e gerando convergências entre todos enquanto comunidade quando nós pensamos no nosso sonho para a Igreja e nos vamos reunir nestes grupos como está proposto no sínodo vamos começar se calhar com 6 ou 7 sonhos diferentes e depois vamos rezar e se calhar na segunda ronda já não vamos ter os 6 ou 7, vamos ter menos e depois vamos outra vez ter o momento de silêncio e vamos voltar a rezar e vamos fazer este caminho de convergência e este caminho vai fazer com que no final vamos ter um sonho e que todos nos revemos mas também nos vai implicar porque vai ser o sonho pelo qual nós também nos sentimos responsáveis então este processo é um processo que em si já é uma graça já é um tesouro que o Papa Francisco nos está a propor porque este caminho faz parte da experiência de discernimento e aí é um tesouro que o Papa Francisco nos está a propor